Olá, eu sou o Davi Coelho, eu sou pneumologista e vim a pedido da TV Caatinga falar sobre os efeitos da fumaça para o corpo humano, em especial os efeitos no sistema respiratório. Então a gente sabe que a gente está em um período que tipicamente se faz a queima da cana de açúcar, então a gente tem um aumento da concentração de poluentes na nossa região, além disso é um período também por conta das festas juninas em que existe o aumento da queima de fogo pela fogueira, queima de madeira e isso vai gerar uma série de materiais particulados, essa fumaça gera materiais particulados que são extremamente agressivos à mucosa da via aérea, então tanto da via aérea superior, então a gente fala de mucosa nasal, dos seios da face, da faringe, da laringe e traqueia, brônquios e até às vezes chegando ao alvéolo, que é a última parte lá do pulmão, responsável pela troca dos gases, pela troca do oxigênio. Então todo trato respiratório ele pode sofrer com aquela fumaça, então a rinite, a inflamação nasal com espirro, com corizo, com entupimento nasal, o pigarro na garganta, a irritação da laringe, às vezes com ruquidão, a tosse, a irritação do brônquio, a produção de secreção e até em alguns casos de inalação de fumaça em uma concentração maior, muito próxima ali, às vezes em acidente, você pode até ter queima e inflamação pulmonar mesmo. Então qualquer local do trato respiratório ele pode sofrer sim consequências aí da fumaça. Quem mais sofre com certeza são crianças, os idosos e pacientes que tem já alguma doença respiratória, por exemplo quem já tem rinite vai piorar as crises, quem já tem asma vai descompensar provavelmente do quadro asmático, é um período muito comum até porque fica mais frio, você tem aumento da concentração de poluentes, é um período propício para descompensação, aumenta normalmente a procura de serviços de saúde e considerar também que também existe aumento da proliferação de infecções respiratórias, tanto influência quanto esse novo coronavírus que a gente está vendo causar um estrago gigantesco no nosso sistema de saúde e no mundo. Então esses patógenos eles irritam toda a via aérea, eles causam descompensação. Então é um período realmente por conta de todos esses fatores que eu falei, muito propício para descompensação de quem já tem doença respiratória crônica, asma, bronquite crônica do fumante, a DPOC que a gente chama hoje DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Então são pessoas particularmente sob risco de terem problemas mais graves pela exposição da fumaça, certo? Além disso você pode ter irritação ocular, a mucosa ocular também pode sofrer com a fumaça, né? Então a gente pede muito para que se evite fazer, principalmente a gente dentro desse contexto que a gente se encontra hoje, já existe uma determinação de várias prefeituras, inclusive daqui das prefeituras de Petrolina, para se evitar de fazer fogueira, né? Que isso leva à fumaça, a gente sabe que é uma prática nossa, corriqueira, já cultural, e é muito ruim a gente ter que abolir completamente a fogueira, mas realmente faz muito mal ao trato respiratório dos pacientes, né? Então é uma prática nossa, mas é uma prática também que não é saudável e gera problemas para quem tem, e para quem não tem, pode começar a ter problemas respiratórios. Então vamos tentar nesse período evitar a realização de fogueiras, tanto para vocês, para o seu vizinho, para as pessoas próximas, a gente sabe que isso pode provocar uma inflamação na mucosa, facilita infecções depois bacterianas ou virais, né? Porque a mucosa fica mais sensível, é mais difícil de ocorrer uma defesa adequada do corpo numa situação dessa. Obrigado pela atenção e agradeço à TV Catinga pelo convite.